Olá amiguinho, como você está? Hoje eu tenho uma pergunta para você. Você acha que as pessoas más também têm anjos da guarda? Bom, que ótimo que hoje é sábado, dia da gente conhecer um pouco dos ensinamentos do Papa Francisco, porque ninguém melhor do que o Papa para respondê-la para nós, não é mesmo? Sem enrolações para responder essa dúvida. O Papa diz que todos temos um anjo da guarda e que uma forma de ajudar as pessoas que fazem algo ruim é rezar para os anjos da guarda delas, assim eles as ajudam a fazer o bem. Outra coisa que você pode fazer é rezar para seu próprio anjo da guarda, para que ele se torne amigo do anjo da guarda da pessoa que está fazendo mal. O anjo da guarda dessa pessoa pode ajudá-la a pensar melhor e cair em si. As crianças devem saber que todas as pessoas, boas ou más, têm um anjo da guarda, para o qual podem rezar pedindo que cuidem dela. Deus nos dá anjos para nos ajudar a melhorar, mudar e nos tornar pessoas que fazem o que agrada a Deus. O Papa também diz que os anjos da guarda acompanham as pessoas que fazem o mal. Eles tentam ajudá-las a perceber quando elas estão errando e quando não estão indo por um bom caminho. Nossos anjos nos ajudam a ter bons pensamentos e cuidam de nós. É claro que algumas pessoas nem sempre ouvem seus anjos da guarda, por isso fazem o mal. E algumas nunca os ouvem. E mesmo assim, seus anjos as acompanham sempre. Por isso, crianças, devemos sempre conversar com o nosso anjo da guarda, porque ele é nosso amigo, nosso companheiro. E devemos sempre também contar para os nossos amigos sobre o nosso anjo da guarda, para que elas sintam vontade de conversar com os anjos da guarda delas. Muito legal, né, crianças? Ter um amigão que vai estar sempre com a gente. Além de Jesus, nós temos, nós temos o nosso anjinho. O Papa Francisco, então, tirou a nossa dúvida. Todas as pessoas têm um anjo da guarda, mas algumas, como as pessoas más, não escutam os seus anjos. Então vamos sempre lembrar de seguir os nossos anjos, conversar com nossos amigões e ouvir o que eles nos têm a dizer. Tchau! Tchau! Tchau!